Boa tarde pessoal, tudo bem? São 15 horas e 21 minutos, tamo aqui no descarrego ainda na van de Barra Velha Hoje dia 23 de dezembro de 2014 Deu uns B.O.zinhos aí nas notas aí, rapaz, tá enrolado Os caras colocaram uma etiqueta em cima da outra, nas caixas E o pessoal não vai receber não, não quer receber não Daí vai ter que descarregar numa outra transportadora aí próximo aí E tem que esperar essa empresa resolver esse B.O. aí Pra poder ver o frete, pra não agirar pra Joinville descarregar lá A princípio, né? Que agora já mudou um monte de vez aí Galera, esse vídeo aqui mais é o intuito aí de mandar um grande abraço aí pro pessoal aí Que vai passar o final de ano no trecho É duro Já passei também, já passei Natal, já passei aniversário Aniversário do meu filho e minha filha Aniversário de casamento, aniversário de esposa Aniversário de tudo, já passei na estrada Então vai, um grande abraço pros amigos do trecho Que vão passar o final de ano na estrada O meu amigo Áureo, tá lá em Itaguatingo, Áureo Lascou, hein parceiro, vai ficar aí, hein? Não dá nada não parceiro, tamo junto, é isso aí O pessoal vai pagar, passar final de ano Feliz Natal, feliz ano novo E não desanima não, porque a vida de caminhoneiro é assim mesmo, viu? O cara que quer ser caminhoneiro não quer ficar no trecho aí, então... Não serve não Mandar um abraço aí pro meu amigo aí Que acabou de mandar um... Uma mensagem pra mim, dizendo que vai fazer aniversário amanhã O Tiaguinho Tiaguinho, um abraço pra ti, rapaz Feliz aniversário amanhã, é amanhã, né? Cuidado, né? Tô na área aí, qualquer hora eu vou lá Tô perto aqui, se bobear eu vou lá Tomar um café e filar um pedaço de bolo Tá bom, Tiaguinho? Um abraço, tudo de bom, guri A hora que estiver na estrada eu faço outro vídeo aí pra você Galera, eu vou fazer um... A hora que tiver um tempinho eu vou fazer uma lista ali Desses mandar abraço aí pro pessoal aí Pegar o nome de todo mundo Que eu não lembro de cabeça, que é muita gente Daí eu mando um salve pra todo mundo aí Agora no momento eu não consigo lembrar de todo mundo aí Então eu quero mandar um abraço aí pra todo mundo aí Que tá pedindo um abraço E... Fica aí um salve pra todo mundo aí Mandei agora porque eu lembrei do menino aí Que mandou aí, o Tiaguinho Mandar lá pro... Como é que é o nome agora? Melhor o que é Ria Batata Também, pedi um salve aí Um abraço, guri Tudo de bom E... Tamo junto aí, galera Vamos... Vamos ver o que que dá aí Já tô... Já tô de saco cheio de ficar aqui, viu Tá muito tempo Motorista parado E começa a ficar... Nervoso Começa a fazer vídeo assim Sem graça Sem... Sem sentido nenhum Mas tá bom Fica aí o recado Então o pessoal que tá ficando o trecho aí Tudo de bom Já passei aí uma vez Tomei cinco litros de vinho Numa virada de ano novo Lá em... Além de Paraíba Em mim, né Rio E tinha um mendigo do lado lá Fiquei conversando Eu e o mendigo lá Só eu e ele lá, rapaz Ele sentado debaixo da Marquise lá Eu comprei uns cinco garrafas Ele veio me pedir um dinheiro pra comprar uma cachaça Falei, sabe o que? Vamos nós dois tomar uma cachaça aí Aí tinha um restaurante lá, rapaz Tava fervendo de gente lá Daí eu fui entrar E ele disse Ué, que tá bom Meu negócio Falei, não, não, moço Aqui é só pros funcionários Festa de final dentro dos funcionários Falei, rapaz, que é isso Eu tava até alegre Tava movimentado aqui Ele falou Não, não É só festa de funcionários Falei, mas não tem jeito Você me vender um negócio aí Pra mim beber aí Eu e mais meu amigo lá O que você quer? O que você quer? Ah, eu queria uma garrafa de vinho Alguma coisa Ele me deu o garfão de vinho Olha lá que ele viu Eu passou um salgalo lá E passamos lá Eu e o mendigo conversando Rapaz, você acredita que o mendigo Ele era piloto de avião? É, é Mostrou até a carteira Sabe esses caras que pilotam avião Pra passar veneno em soja E em roça? O cara era piloto de avião Mostrou dele tudo A habilitação dele, tudo Aí álcool, cachaça Aí briga com a mulher e família Foi pra estrada Virou andarilha O cara era piloto Dessas aviãozinhas De passar veneno Em agricultura Aí tomamos Porra de vir Virada de ano novo Lá e fazendo festa Lá em Alei Paraíba Rio de Janeiro Um abraço pessoal daí Tudo de bom Galera Então fica aí Um abraço pra todo mundo Que vai passar O final de ano na estrada E pra todos os parceiros Que estão aí Um Natal Ano novo Já vou adiantando Depois eu faço outro vídeo Mas fazer uma ressalva O primeiro aí Tá bom? Uma preliminar Tá bom? Um abraço galera Tudo de bom E os flogueiros aí Estão bombando a página aí Só a nata rapaz Eu não achei que ia ter tanta gente assim Só a nata Só a nata Só a elite mesmo Até meu caminhão Com a roda suja Já saiu em flogão aí Galera Meu caminhão Ele é caminhão de empresa Eu não posso pôr adesivo Não posso pôr PX Não posso escrever nada no caminhão O patrão não deixa eu fazer nada disso E outra coisa Eu não vou gastar dinheiro do meu bolso Tirar da boca dos meus filhos Pra ficar comprando pasta de alumínio Pretinho Isso Aquele outro Encerar gabine Porque eu não ganho nada com isso Entendeu? Eles não dão nenhum interclima A empresa Ela se foca mais no trabalho Em si Num Eu cuido do caminhão Limpo Tem a máquina lá Pra fazer Lavar Limpar lá na empresa Lavo Quando dá Só que o caminhão sumiu Não sei se não galera Que nem o barro aí Vocês estão vendo aí no canto do vídeo Olha o tamanho O chão aí de barro aí Choveu a noite inteira Tem como não sujar E Eu limpo o caminhão Limpo por dentro Eu não limpo todo dia Mas De vez em quando pá Dou uma ajeitada Arrumada Mas eu não Eu não vou gastar Não vou gastar dinheiro Vou tirar dinheiro do meu bolso Pra ficar Enfeitando Limpando Pondo Calotinha Essas coisas Eu acho bonito Se eu pudesse Ganhasse bastante O suficiente Pra fazer isso Eu faria Mas não ganho pra isso Eu não vou tirar Dinheiro lá Dos meus filhos Pra comprar um chinelinho Um sapato Pra mulher Uma roupinha Pra ficar enfeitando Caminhão do patrão E Ele não gosta Ele não curte O nosso amigo André aí Que conhece Sabe como é que é a história Eu vou Vou marcar ele no vídeo E ele vai Vocês perguntam pra ele O que aconteceu Ele não foi me rebaixar O Scania novo Teve que pagar Pagar pra arrumar de volta Rapaz Qual mandaram ele embora É O caminhão dele Era de pentear o cabelo No tanque Aquele dele Era o qualificado Era o mais qualificado Da empresa Socou o banco no chão E ele era um profissional Era não Era um profissional O cara calmo Pra dirigir Tranquilo Não tinha loucura Nada O cara 100% Rebaixou o banco Rebaixou o caminhão Tanque de alumínio Tava virado Um qualificadão O patrão Quando viu Caguetaram ele lá Caguetaram ele Ele teve que pagar Do bolso de volta Pra levar lá Na esquerda Na medida certa Então eu não posso Fazer isso Não posso rebaixar O máximo que eu vou fazer Eu acho que é por uma bandeirinha Lá em cima Na antena do rádio Pra identificar o caminhão Pra vocês saberem Quando é o meu O meu ele tem um corotinho Ali que ele é feito De Daquele galãozinho De ar lá Ele tá bem em cima Da bateria ali Do meu lado Ele tem um caninho Ali é pra eu lavar a mão É um corotinho Que é corotinho pobre Ele é feito com um tanquinho Com um galãozinho Desse de ar lá Ar lá é essa Essa mistura Que coloca no diesel Então Ali já dá pra ver Mas de longe não dá Vou por uma bandeirinha em cima Um abraço galera Feliz Natal Ho ho ho